Boa tarde, eu sou o Odilon aqui de Iquidamona, o prefeito, esse secretário Mauro da Educação, secretário Marco da Associação Social, secretário Mac da Secretaria de Obras. Toda a prefeitura de Iquidamona está empenhada em diminuir o sofrimento da população. Nós tivemos hoje aqui a entrega de 200 sacolãs para doação para as famílias desabrigadas pelo JBS. A empresa que ajudou muito agora nesse momento difícil, a prefeitura comprou o cliente de pesa e teve muita doação de frutas e verduras. A gente só tem a agradecer todo o estado do Mac da Associação Social do ano para a nossa população, mas o que eu gostaria de pedir agora, quem pudesse doar utensílio doméstico, panela, colchão, sofá, televisão, geladeira, não precisa ser novo não, porque muita gente que está aqui perdeu tudo, não deu tempo de tirar. Então a gente pede para vocês, graças a Deus, alimento, a gente já conseguiu muito e a prefeitura também está ajudando. Então o que a gente mais precisa hoje, se você puder ajudar, é o utensílio doméstico. Tudo que a gente vai ficar muito satisfeito se vocês nos ajudarem nisso. Mas eu de antemão quero agradecer a toda a população do Mato Grosso do Sul e a todo o Brasil. Prefeito, e quem quer doar esses utensílios? Como proceder? Tem que ligar ou entrar no Facebook, na página social da Prefeitura Municipal de Aquidauana, no Facebook. Lá tem todas as informações e nós estamos recebendo todo tipo de doação. O que será bem-vindo é que alimento a gente já ganhou bastante, graças a Deus, muito alimento. E agora a gente quer amenizar o sofrimento deles que vão começar a voltar. Não tem nem panela, fogão, perderam tudo. Então a gente quer sensibilizar todas as pessoas do nosso estado que quem puder ajudar seria de muito bom grau.